Palavra de Deus falada Palavra de Deus cantada Para te levantar Te colocar de pé Pode fé Palavra de Deus falada Palavra de Deus cantada Para te levantar Te colocar de pé Pode fé Boa tarde, meu amado irmão Boa tarde, amada irmã Iniciando Pode Fé É um programa diferente Um podcast diferente Um podcast católico Não que não exista outro Todos existem Mas esse é Um podcast onde nós vamos conversar Conhecer melhor aqueles que estão por aí Evangelizando, entendeu? E hoje eu estou com o meu mestre aqui Porque você é meu mestre na comunicação Sou admirador Ronaldo Silva Admirador Canção nova, tá gente? Ronaldo Silva dá canção nova A gente tem que ter uma identidade, né Ronaldo? Você sabe que eu já estou corado lá no Nordeste A gente fala corado Você fala essas coisas Eu fico já com vergonha aqui Não, eu sou porque Ronaldo Desde a época de Nova Aliança Eu te ouço 1994 Aqui em Brasília Foi quando a gente se conheceu Isso Quando eu comecei a minha trajetória na igreja Na rádio Nova Aliança Rádio da Arquidiocese de Brasília Foi a primeira vez que eu coloquei a boca no microfone Para falar Foi numa emissora católica também Aqui em Brasília, César E naquela época a gente já se conheceu Exato Então E olha só O que eu acho de interessante nisso tudo Ronaldo foi Nós vamos entrar nesse assunto canção nova Ronaldo foi canção nova Ronaldo rodou o mundo Ronaldo voltou para Brasília E a amizade continua A amizade em Cristo é assim, né? Sempre assim E o mais bonito de tudo É que o tempo vai passando E a gente louva pela fidelidade O dom da fidelidade Que Deus nos deu Nos concedeu De nos mantermos fiéis Aquele propósito inicial Aquele primeiro chamado Aquela conversão Que moveu nosso coração Transformou tudo, César E muitas vezes Eu me sinto como aquele menino Que estava começando ali Feliz da vida com Deus E que não perde aquela alegria Inicial Peço sempre a Deus Que eu não perca aquele entusiasmo Aquele que a gente chama de primeiro amor Na renovação carismática católica Ainda me sinto aquele menininho do começo Oh, Glória Sabe o que eu acho legal, Ronaldo? É Que eu estava falando Acho que ontem Se eu não me engano Com o padre Do primeiro seminário De vida no Espírito Santo Que eu fiz Porque nós fomos lembrando De algumas pessoas E eu falei Padre, o senhor foi um dos pregadores Do meu seminário Na nossa era de Lourdes Aqui em Taguatinga E eu falei Padre Lembrei do Luiz Cleia Fui lembrando das pessoas E Bate aquela saudade E eu falei Onde está esse povo? Onde está esse povo? Aí eu penso Eu lembro de uma irmã Que esteve aqui conosco Que falou Nós podemos tentar saber Onde está esse povo Nós temos que falar Esse povo está evangelizando Até hoje Você sabe o que você falando aí Eu estou agora Lembrando a paróquia Cristo Rei de Taguatinga Que foi onde eu te vi Muitas vezes Cristo Redentor Cristo Redentor Exatamente Lembro na paróquia Na paróquia antiga E lembro depois No salão Que foi construído atrás E que algumas vezes Naqueles meus inícios De caminhada Deus já trabalhou Muito rápido comigo ali Foi uma coisa surpreendente E aí Eu já era chamado Para pregar Naqueles grupos ali Eu comecei logo assim Com tudo Com experiência de oração Com seminário de vida No espírito E logo depois também Já comecei a pregar Nesses encontros E ali na sua paróquia Eu me lembro de ver você Nós dois Novinhos Meninos de calça curta Meninos de calça curta Ali naqueles seminários de vida Naquelas experiências de oração Lembro de muitos rostinhos Agora me vem à mente aqui Falando contigo Do ambiente Do lugar De tudo E eu achei legal você falar Lembra do salão lá atrás Que eu chamava de Nossa sauna Porque era quente Porque era quente Vadaná É muito quente Quente Vadaná Inclusive já tinha o Roger Naves Nessa época Sim Mas nós vamos falar um pouco disso Roger A mãe dele A mãe dele Coordenadora Sempre coordenadora Sempre Sempre Dona Lúcia Então e o Roger Vai estar comigo aqui Semana que vem Sábado que vem Roger Naves Comigo aqui É Olha só Você que está aí Nos acompanhando Deixa eu só te lembrar uma coisa Nós também vamos rezar Nós vamos conversar Nós vamos falar Mas também vamos rezar No finalzinho Nós vamos estar rezando Então você pode fazer Seu pedido de oração E se tem curiosidade Ronaldo Ronaldo Eu já ouvi essa voz Rádio Ronaldo faz muito mais rádio Do que TV Não é? Que é uma das paixões Então assim Conheça essa voz Quer saber alguma coisa Do Ronaldo Da história de vida Do Ronaldo Você pode perguntar Aqui sem vergonha nenhuma Que nós vamos estar falando Sobre isso também Ronaldo me diga uma coisa Quem é Ronaldo Silva Da onde esse homem veio Saiu da onde Sabe Quem são os santos Que trouxeram esse santo Para perto de nós Uma pessoa resgatada Por Deus De uma situação De uma vida De muita dor Que ficou órfão Bem cedinho Com seis anos de idade Lá no Piauí E com dez anos Fui trazido Pela minha tia Aqui para Brasília Lá Criado junto Ao besto evangélico Da Assembleia de Deus Da minha família Família materna Chegando aqui Criado por uma tia católica Que me leva Para a igreja católica E ali com 14 anos Eu tive a minha primeira Experiência com Jesus Dentro da igreja católica No encontro de jovens E dois anos depois Já estava na liderança Desse grupo Porque eu tinha Muita sede de Deus A sede de Deus Que eu tinha Era devido Ao sofrimento Que eu tinha vivido Já desde ali A minha infância Com a perda de mãe Desejo de família Desejo de Ter pessoas Que me amassem Próximas a mim Porque Em meio a essa orfandade Vivia só eu E meu pai Eu era muito sozinho Muito solitário E meu pai Era alguém De costumes Muito rudimentares Muito rigoroso E eu apanhava Eu até brinco Muitas vezes Porque eu não conheço Uma criança Que mais apanhou Do que mais apanhar Literalmente Do que eu Meu pai Coitado Ele Eu sempre penso nele Com um homem inocente Porque ele não conhecia A Deus Então meu pai Me dava surras E mais surras De ficarem marcas De sangue Nas costas Nas pernas E a minha avó Ela me dava banho De água de sal Me colocava em cima Do tanquinho Me dava banho De água de sal E isto era Toda semana Então eu cresci Justamente com esse Sofrimento todo Com esse tipo De vida todo E uma sede Muito grande De família De ser amado Uma carência Muito grande Destruído Nos afetos Em tudo Nas emoções E com 14 anos Quando eu conheci Jesus Na igreja católica César Ali foi uma experiência Fabulosa Porque Era a primeira vez Que eu percebia Que eu tinha qualidades Também Que eu tinha virtudes Que havia coisa boa Em mim E foi quando A minha mudança De voz Foi quando as pessoas Começaram a falar Disso Você tem uma voz bonita Você Nossa você trabalha em rádio E eu 14, 15 anos Nem pensava nisso Me colocaram Para ler na missa A gente não sabe Quanto é importante Para alguém Ler na missa Ler na missa E eu ia tremendo Ia fazendo aquilo Mas foi um processo Muito rápido Também De transformação Interior Isso com o conhecimento De Jesus Essa transformação Interior Foi assim De uma hora Para outra Explodiu Eu tinha sede De Deus E Deus me queria Então com 16 anos Eu já era líder De grupo E assim foi Seguindo a minha vida Ronaldo Você disse que ficou Órfão Lá De mãe De mãe Você tinha quantos anos? Seis anos Seis anos de idade Toda essa história De sofrimento com o pai Assim porque Por ser rude Não conhecer a palavra de Deus Isso é É uma experiência Ímpar na nossa vida Né? E você falou Olha Eu conheci Aqui na igreja Foi criada no berço evangélico E aqui Brasília Pela sua tia Conheceu A igreja católica Num grupo de jovens Eu vou mergulhar Nesse assunto Grupo de jovens Contigo Porque eu sou apaixonado Por grupo de jovens Até hoje Você lembra o nome Do grupo de jovens? Já Juventude de ação mariana Existe até hoje Em Brasília Em algumas outras partes Do Brasil Era um movimento Nacional Mariano Conduzido por um padre Carioca Chamado padre Pancrácio Dutra E ele se espalhou Rapidamente pelo Brasil Hoje já não tanto Mas permanece ainda Uma força bem bonita Na igreja Então Como é essa Como você enxerga A nossa juventude Hoje Na igreja Eu enxergo Com preocupação Sobretudo agora Nesse tempo Pós pandemia Durante a pandemia E pós pandemia A gente já vinha No enfraquecimento grande A igreja Não conseguiu Falar a linguagem Do jovem Nesse mesmo grupo Jovem que eu participei Já naquela época Quando eu entrei 89 Por aí 90 Tinha uma música Que a gente Cantava já Naquele grupo Dizia que o jovem Não vem para a igreja Porque ele não encontra Uma igreja jovem Não é Se naquela época Isso já era um desafio Tornar a igreja jovem Para que o jovem Pudesse ser atraído Por ela Hoje Parece mais ainda Isto Nós precisamos Hoje ter Um rosto De igreja jovem De tal maneira Que consiga Atrair a juventude E essa E este rosto Ele precisa ser Fortemente Influenciado Pelo espírito Se a gente Não tiver Uma experiência Com o espírito Santo Muito forte Nós não Encontraremos Não ofereceremos O rosto Jovem Que a igreja Precisa oferecer Para conquistar o jovem Jovem gosta de um rosto jovem De um rosto jovem Da linguagem jovem De um jeito jovem A gente só pode ter isso Se a gente for Completamente renovado Pelo espírito E causa-me dor Hoje Preocupação Ver que a pandemia Agravou mais essa situação Esse pós-pandemia Não favoreceu isso ainda Distanciou mais ainda O jovem da igreja E é preciso Agora Um resgate muito grande Você acha que Os mídias de comunicações Via internet Isso que nós estamos fazendo Aqui hoje Por exemplo Dá essa A proximidade Ou Você acha que ele consegue Distanciar ele Da igreja física Vamos estar dentro Da igreja física Porque é um assunto Para mim Que minha cabeça Ela realmente Luta muito Com essa questão Será que é bom Será que é ruim O que você acha hoje Porque nós estamos Caminhando para uma Pós-pandemia Não estou falando Que acabou a pandemia Pelo amor de Deus Não entendeu isso Mas nós estamos Caminhando para uma Pós-pandemia Você acha que Está atrapalhando Resgatar eles novamente Os meios de comunicação E as mídias sociais Elas são hoje Uma dificuldade Grande Um problema grande Para tudo aquilo Que necessita Do contato Pessoal Relacional Para as relações Para as relações Como um todo Eles são um desafio Hoje Meios de comunicação E redes sociais Para a família São um desafio Para a igreja São um desafio Para quaisquer Outras organizações Que dependem Instituições Que dependem E do contato E do contato Das pessoas Do relacionamento Mas não perdermos Também É isso que a gente precisa Treinar É isso que a gente Precisa trabalhar A desconexão A conexão É importante É útil É indispensável E não tem mais volta Nós viveremos assim Conectados Mas a gente precisa Agora enfrentar O desafio De saber A hora De nos desconectar Pessoalmente Para a nossa vida De oração pessoal Desconectar Nos momentos de família Desconectar Nas horas De relações Amigáveis Com os amigos Seja onde for Nos ambientes diversos Eu achei muito interessante Quando eu cheguei Num restaurante Bem rústico Lá na Itália Em Roma Foi Uma das últimas Vezes que estive lá E descemos Para um andar inferior Porque já estava cheio Na parte de cima E quando descemos Para lá Lá não tinha acesso A internet Não tinha acesso A nada E a gente Todo mundo Já com o celular Ali na mão Mas tinha uma placa Na parede Que dizia desse jeito Aqui não temos Wi-Fi Aproveite Para se relacionar Com as pessoas Que estão com você Eita Não é? Eita Foi uma boa Uma boa chapoletada E eu não esqueci mais Eita Aproveite Aproveite Para conversar Entre vocês E eu não esqueci mais aquilo É justamente isso Nós ainda Não amadurecemos Nós ainda Não entendemos Que a gente Precisa saber A hora De se desconectar Quando eu chego em casa Quando eu vou dormir Quando eu acordo Eu já preciso Estar me conectando Tudo isso A gente precisa Aprender E a gente Precisa se domar É justamente Domarmos isto Certo Ronaldo Chegamos até O seu grupo jovem Vou voltar ele aqui Um pouquinho Vou voltar um pouco O assunto Ronaldo dizia Que apanhava Do pai Muito Ronaldo Deixa eu tentar lembrar Aqui a palavra Traquino 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 Aqui Aqui Mas para o sul Sudeste Centro-Oeste A gente fala Levado Mas eu quero usar o termo Lá da Pode usar Lá a gente usa Traquino Ronaldo era traquino? Bastante Bastante? Bastante O que Ronaldo Aprodou que está na mente dele Que ele lembra até hoje Meu Deus Eu quebrava tudo Eu furava Canos Canos Esses canos Que passam água Eu destruía Hidráulicos Para as caras Hidráulicos Meu Deus Eu derrubava paredes Dentro de casa Eu quebrava as coisas Coisas de Porque eu brincava muito E era muito agitado Então eu não percebia Eu estava fazendo as coisas erradas E o meu pai Não tinha limites E ele não sabia Ponderar essas coisas Então cada furada Que eu dava num cano Num cano É Porque a gente brincava Eu brincava com aquelas Fincas de ferro Fincando no chão Você fazia um quadrado no chão Ou quadrados no chão Quadrados E ficava disputando Com os outros meninos Quem acertava os buraquinhos Isso E aquilo era uma disputa Era uma brincadeira E eu fazia isso Lá de casa E tinha cano embaixo Eu me lembro até hoje De uma vez que eu fui fincar E a água espirou Meu Deus Você sabe que eu peguei Ligas de borracha Eu com esse meu coleguinha Cavamos ali tudo Separamos o cano E a água Trancamos o registro E aí eu amarrei as ligas ali Depois enchi de terra Aquele negócio Achando que ia segurar a água Quando meu pai chegou à noite Estava aquele negócio inundado Aquela poça de água Aquela coisa daquele jeito E eu não sabia o que dizer E quando ele foi perguntar E eu fui falar E levei uma surra Cada ato Cada ato Cada ato Era uma surra Ronaldo Entrou no grupo jovem Você sabe que eu estive lá na minha casa Voltando Pode voltar lá pra sua casa Estive na minha casa agora Semana passada Fui lá ver o meu pai Meu velhinho Lá está com quase 80 anos Como eu falei pra você Meu pai Ele foi essa pessoa Extremamente dura Rigorosa Porque ele não sabia amar Ele não sabia ser pai Ele era um viúvo novo Você imagine só Ele tinha sofrido Ele me tratava igualzinho O pai dele fez com ele E ele me contou depois Tenho duas irmãs Duas irmãs evangélicas E ele me tratou igualzinho Descobri depois O pai dele tratava E o pai dele fazia ainda pior com ele Então a gente vem de uma cultura também De pessoas ignorantes Mas ignorantes por não conhecerem Por não terem sido educadas Não terem aprendido A criar filhos A educar filhos E foi assim Interiorzão Imagine Então estive lá Na semana passada com ele E entrei na minha casa velha Mesmo a casa onde eu fui criado Entrei no meu quarto Quando eu entrei no meu quarto A minha irmã estava comigo Nós fomos juntos E aí eu lembrei Imediatamente Tive a imagem Me veio à mente De quando eu Morava só eu e meu pai E aí de noite eu acordava Menino Pequenininho Tinha medo de escuro Tinha medo de alma Tinha medo de tudo Quando eu acordava César No meio da madrugada Com aquele medo De abrir os olhos De escuro De alma De tudo Vontade no banheiro Pra urinar Só virava na parede Meu Deus No outro dia de manhã No outro dia de manhã Ou era surra Ou então acordava cedinho Já lavava tudo Pegava a mangueira Já lavava aquilo ali Pro meu pai não perceber Mas olha Eu falei É difícil ter o cheiro ainda hoje Mas na época era forte Quase toda noite Por anos A fio Eu virava pra parede Fazia xixi na parede É mesmo? Meu Deus Tinha que apoiar Não tinha jeito não Não quer apoiar não Ronaldo Você falou duas irmãs Você é o mais velho? Sou mais velho da família As duas Uma tem dois anos a menos que eu E a terceira Eu tinha seis anos A terceira foi A minha mãe morreu no parto dela Então ela tem seis anos a menos que eu As duas são evangélicas Porque a minha irmã do meio Foi criada pela minha avó Que era evangélica E a minha irmã De nascer Que nasceu justamente No parto Em que minha mãe faleceu Essa minha irmã foi dada Imediatamente Para uma tia Que também era evangélica As duas cresceram em beiros evangélicos Cresceram no beijo Mas estão lá Sim, graças a Deus E nos amamos muito Nos tratamos muito bem A minha família evangélica Que por um certo tempo Carregou também Aquelas diferenças religiosas Que haviam no passado Muito mais fortemente Entre católicos e evangélicos No Brasil Graças a Deus Está acabando Meu Deus Com a renovação carismática Isso caiu muito Muito O surgimento Eu diria O fortalecimento Da renovação carismática E quando o mundo evangélico Conheceu a renovação carismática O mundo evangélico Passou a respeitar mais A igreja católica Então no seio da minha família evangélica Toda a admiração Pela igreja católica Sobretudo eles falam Você é da igreja carismática? Eu falo Eu sou católico Mas pertenço a renovação carismática Sou de uma comunidade carismática Ah não Os carismáticos são bons Eles tratam assim Eles tratam assim Porque eles se veem Eles se veem Nos carismáticos E não são poucos Aqueles que a gente conhece hoje Pessoas De posições relevantes No mundo evangélico Que tem a maior admiração Pelas comunidades carismáticas Pela renovação carismática E respeitam mais a igreja A gente precisa reconhecer isso Não é? Respeitam mais a igreja católica Por causa dos carismáticos Exato Isso é verdade Nós vamos chegar nesse assunto carismático Porque esse assunto é bem interessante Ronaldo entrou no grupo jovem Jan Juventude de Ação Mariana Isso Fez leitura Na missa Eu não fiz só leitura não Te conto mais Teve um dia que eu estava Acompanhando a celebração da missa E eu já estava assim Com aquele fogo dentro de mim Daquela conversão nova Aquela conversão recente E o padre estava fazendo A homilia Me deu uma coisa Eu falei Meu Deus Eu vou lá falar alguma coisa Dessa homilia do padre Está faltando ele falar isso Meu Deus do céu Sério Você acredita que eu cheguei Aí tinha aqueles degraus Que davam acesso ao altar Aqueles degraus O altar era bem grande O altar devia dar assim No meu peito Eu cheguei e subi E o padre estava fazendo A homilia Eu toquei no Posso falar uma coisinha padre? Ajudei o padre a fazer a homilia Ajudei o padre a fazer a homilia Ajudei o padre a fazer a homilia Ele acolheu? Acolheu Acolheu Essa é boa Essa é boa Não, mas eu fui Ajudei Mais tarde Aquele padre se tornou bispo Ah é Meu Deus Está vendo? É um grande bispo Amigo Quem é? Dom Ronaldo Dom Ronaldo 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 Então deu uma coisa só Ai ai Isso Porque era na Nossa Senhora Imaculada Conceição Sobradinho DF É imaculada Década de 80 Finalzinho da década de 80 Sobradinho Nasce bispo É Verdade Né? É um celeiro de bispos ali É um celeiro mesmo Então ai você foi lá Deu aquele toque Liderança Quando o líder Tipo Fala bem claro Pagou alguma veste Quando está no meio do jovem Porque jovem Quando você paga uma veste É Uma vergonha Né? Para ficar mais bonitinha a palavra Você sabe que nessa idade Nessa idade A gente supera tudo Mais facilmente também Tudo isso aí se torna gozação Se torna zombaria Mas aquela sede grande De evangelizar César De fazer a diferença no mundo Que é muito Próprio do jovem Isso quando está nos movendo Ali a gente não liga muito Para essas coisas Tudo se transforma em algazarra Tudo É E quando a gente conta Nos dias de hoje Meu Deus Dá uma saudade muito grande Tudo aquilo que a gente viveu O que fez O que deu certo O que deu errado E como tudo aquilo Contribuiu para a nossa transformação Não é? Exatamente É fantástico Por isso que eu falo Eu te conto uma dessas Neste grupo A gente como eu te falei Ele era um movimento nacional E a gente tinha anualmente Um encontro em alguma cidade do Brasil Onde tinha o Jan E nós fomos uma vez Para o Rio de Janeiro A sede do encontro nacional do Jan Foi no Rio de Janeiro E ficamos no bairro de Água Santa Uma casa no alto do morro Uma casa de retiros Maravilhosa no alto do morro E o bairro de Água Santa Tem o presídio de Água Santa Não é? Nesse grupo nosso Foram dois rapazes do grupo Que eram policiais militares E a gente chegou De viagem de Brasília Lá no Rio Final de tarde A noite a gente foi procurar Um restaurante na cidade Para comer Porque não tinha naquela noite ainda A refeição do retiro Então a gente resolveu Descer o morro Para ir até a cidade Procurar algum lugar Que a gente pudesse comer Aí foi aquela turma toda Éramos uns sete ou oito Não é? E tinha meninas também Que tinham ido com a gente E quando a gente está descendo Houve uma fuga do presídio Aí é E a gente acabou De descer o morro Era aquele barulho de sirene Aquela sirene da polícia Circundando ali A região toda E o povo todo mundo correndo E nós sem saber o que fazer Não é? Então naquela hora Lá vem uma viatura policial E vem uma outra atrás Eles pedem para a gente Parar na parede Revista É Revistam a gente ali E na hora que eles revistam Tinham dois dos nossos Que quiseram ali Até se antever Se antecipar E disseram Somos da casa Somos da casa Então peraí Somos da casa Somos policiais Somos de Brasília Então você vai ajudar a gente A pegar os bandidos também? Não meu Deus Arrumar serviço Os meninos Não pelo amor de Deus Estavam ali Estavam apaisando Desarmados de tudo Foi uma situação ali também Dessas que a gente passa Grupo de igreja Meninos de igreja Jovens de igreja Que deixam a gente também Que marca a gente Terminou que eles não foram Mas foi um susto grande ali E a gente voltou Subiu o morro imediatamente Correndo Correndo Passou a fome Passou a fome na hora Passou tudo Uma hora dessa Passa qualquer coisa Jovem Jovens Como era bom Jovens como era Interessante Me diga uma coisa Ronaldo Grupo de jovens Como é que surgiu As pessoas falaram A voz é bonita Você tem a voz Bem posta Como é que surgiu Essa coisa de Chegar na comunicação Como surgiu Chegar na rádio Essa é uma coisa boa também Há sempre O espírito de liderança Dentro de nós Ele surge naturalmente Eu tinha acabado De ser eleito Como um dos Dois coordenadores Do grupo Que eram os dois Para não ficar o peso Só num Então éramos os dois Tem um grande amigo Até hoje também Que a gente se relaciona Tem ele no whatsapp A gente conversa bastante Bom conversa razoavelmente Fomos eleitos nós dois Os dois coordenadores Do grupo E naquela época Aqui em Brasília O grupo era muito forte Muito conhecido O diretor da rádio Nova Aliança Era o Adécio Sartori O Adécio O grupo era forte Porque era um grupo Também de espiritualidade Forte E nós queríamos Preservar isso sempre O nosso tripé No grupo Era um grupo Que precisa ter trabalho Muito trabalho Aliás Todo grupo jovem Precisa trabalhar muito Trabalhar muito O que sustenta o jovem Na igreja É o trabalho Então a gente gostava De assumir muitos trabalhos E o padre amava isso Era um grupo Que tinha oração Nós tínhamos semanas Ao longo do semestre Eu não sei se eram Duas ou três semanas De formação e espiritualidade De segunda a sexta A gente fazia uma semana inteira Cada dia Cada noite A gente levava pregadores Para conduzir aquilo No nosso grupo Duas ou três semanas De espiritualidade No semestre Por semestre E a gente tinha Todo sábado à noite A oração do terço Na casa das pessoas Então nós saímos Na comunidade Na comunidade Paroquial inteira Rezando o terço Onde nos chamassem O grupo E ia o grupo em peso Eram cinquenta Cem jovens Que iam Lotavam ali Aquela casa Que ia Ficava do lado de fora Se fosse o caso Então a gente fazia Sempre isso Numa dessas semanas De espiritualidade A gente chamou Como pregador Adesso Sartori E ele foi Quando ele chegou lá Ele se encantou Com o nosso grupo Porque realmente Era um grupo vivo Havia ali Uma vida No espírito Muito forte Que encantava De fato Quem conhecia O nosso grupo Ele disse assim Olha Eu estou com A programação Na rádio À noite Vazia em alguns dias Vocês não querem Assumir um dia Lá à noite Para vocês fazerem Um programa Do grupo de vocês E aí na hora A gente gostou Da proposta Na hora Mas nós vamos sentar Então para ver Como é que é isso E vamos dar uma resposta Para o senhor Tal dia E tal Reunimos a coordenação Toda Os líderes de equipe Do grupo Que a gente tinha Sentamos para conversar Estabelecemos como seria Levamos a resposta E dissemos Que assumiríamos Não é E aí formamos Equipes A cada terça-feira Eram todas as terças-feiras À noite Que a gente Teria esse programa A cada terça-feira A gente escolheria Alguns membros do grupo Não é Fizemos isso Começamos o programa Na primeira terça Foi a coordenação Depois As outras terças-seguintes A gente tinha a escala Mas terminava Que a escala Sempre falhava E sempre caía Para eu ir Eu e mais um outro A gente começou Era o coordenador A gente começou A assumir E eu comecei A ir com mais Frequência Terminou fazendo Esse grupo O diretor De programação Da rádio Que eu considero Um pai Para mim Ele um dia Ficou na rádio Até tarde da noite E escutou Nosso programa Me conheceu E se encantou Comigo O homem se apaixonou Por mim E aí ele disse Garoto Eu vou precisar De alguém Para assumir Aqui o jornalismo Da rádio Durante o mês De dezembro Porque o nosso Profissional vai sair De férias Você não quer Dar uma mão Para a gente aqui Ajudar a gente E eu falei Mas como é que é isso Ele falou Não Você precisa Vira aqui Para a gente ver Se você tem perfil De apresentar notícia Aí eu falei Olha Vamos ver então Eu era novo Quando você é novo Você topa tudo Tudo Eu falei assim Não Eu venho aqui então O senhor me diz O que é A gente vê Eu faço um teste E dia que hora Marcamos o dia Marcamos o dia Eu fui fazer o teste Com ele Só que César Eu estava com 16 anos Para 17 anos E eu gostava muito De assistir O Jornal Nacional Eu já tinha Muito forte em mim Que eu queria ser jornalista É isso Que eu ia falar E eu assistia O Jornal Nacional Gravava Naqueles gravadorzinhos De fita cassete Terminava o Jornal Nacional Eu ia para o meu quarto Ligava E eu ia ouvindo O Cid Moreira E ia imitando Imitando ele Dar as notícias Então eu ficava Imitando ali O Jornal Nacional Inteirinho Quando eu fui fazer Esse teste Ele me deu uma lauda De notícias Diz Garoto Entra aqui no estúdio Gostaria que você fizesse Uma leitura Quero ver como é Que é a sua leitura Quando eu peguei aquilo ali E comecei a ler A fazer O noticiário Ele olhou assim Arregalou os olhos Ele falou Você está pronto? Ele falou Você topa Vim então para substituir O fulano de tal No mês de dezembro? Eu falei Topo Aí eu fui Passei dezembro inteiro Apresentando o jornal Quando terminou O mês de dezembro Ele disse assim Garoto Eu quero te dar um programa Na rádio aqui Todo domingo Você aceita? Rádio Nova Aliança De Brasília Em 1993 Aí eu falei Rádio Domingo Que horário? Ele falou À tarde Eu falei Como assim? Ele falou Você vai fazer um programa De uma Às cinco da tarde Eu falei Vixe Maria Quatro horas de programa? Ele falou Você dá conta? Foi? Foi Aí ele me passou A produtora da rádio Disse A produtora vai te ajudar Vai te orientar Essa coisa toda E aí eu comecei a fazer Era o Tarde Total Rádio Nova Aliança Lembro até hoje Usava de fundo musical O Dario Esqueci agora a banda Tá bom Mas vamos embora Mas secular ou banda católica? Banda secular Eu usava de fundo musical E eu tocava música católica E música secular Mesclava E com participação Do ouvinte Exatamente Pronto E Acho que estão lembrando Desse teu programa Viu? Exatamente E aí O ouvinte participando Fazendo pedidos musicais Só um minuto Ronaldo O pessoal da produção Se vocês tiverem aí Aquelas fitas Que nós achamos Lá embaixo Das antigas Puder trazer uma pra mim aqui Eu agradeço É tipo fita cassete Vai dar pra lembrar Pra mostrar pra juventude Que é uma fita cassete Muito bom Vamos lá César E aí eu comecei esse programa E comecei ali já no Foi no janeiro Janeiro ou fevereiro E em 90 Isso De 1994 Já já era 94 Primeiro de maio Dia em que morre o Ayrton Senna Eu tava no ar Nossa E fiz a cobertura completa Ali daquelas horas Desde o anúncio da morte Do Ayrton Senna A tarde inteira Pra mim foi uma cobertura Inesquecível também Com as pessoas entrando no ar O Brasil inteiro chorando Não é? A direção da rádio Isso na Nova Aliança Na rádio Nova Aliança Não é? Então foi uma experiência Marcante Já nesse comecinho meu Ali de Trabalhando em rádio Na Nova Aliança Comecinho de comunicador Não é? Então foi assim Foi assim que eu fui Foi assim que eu fui Parar na rádio Nova Aliança Mas o principal Aliás É importante dizer isso agora Comecei em janeiro Este programa À tarde Em fevereiro Esse mesmo diretor Disse assim Eu vou demitir Chegou pra mim E como eu falei pra você Algo em mim Conquistou o coração dele Ele chegou pra mim No final de janeiro E disse Garoto Neste mês de fevereiro Eu vou demitir A locutora fulano de tal E eu quero você Neste programa Era o programa Clube do Ouvinte De oito da manhã Às onze e meia da manhã Que foi o programa Marcante Que fiz aqui na rádio Nova Aliança Naqueles anos todos E tinha uma audiência Estupenda Não é? Se não me engano Esse programa Tinha a segunda maior audiência De Brasília Naquele período todo E o que me fez diferente Naquela época É que eu estava tão apaixonado Por Jesus E tão sedento Que eu ao mesmo tempo Também me sentia incapaz De estar ali Naquela rádio católica Fazendo aqueles programas todos E quando eu assim Me senti incapaz De fazer aquilo E não me achando digno De estar ali Naquele posto De assumir esse principal programa Da emissora A manhã inteira Que você sabe que a manhã inteira No rádio É o horário nobre Foi naquela hora Que entrou na minha vida Uma tal de canção nova E aí Eu comecei a escutar O padre Jonas Abib No estou no meio de voz Todos os dias Meio dia na programação Da Rádio Nova Aliança Aquilo dentro de mim Foi causando uma transformação Interior gigantesca Eu comecei A pegar rádios Aqui em Brasília Que sintonizassem As ondas curtas E tropicais de São Paulo Para escutar a rádio Canção Nova Porque o meu sentimento Interior era o seguinte Eu sou católico Mas eu sou muito jovem Eu não tenho conhecimento De igreja Eu não tenho conhecimento De espiritualidade Eu tenho uma sede Muito grande Eu sei que eu tenho Eu tenho vontade de Deus Muito grande Mas me falta conhecimento Não é? E aí eu falei Essa canção nova Vai me ajudar E aí ouvindo canção nova Me abastecendo ali Me enchendo Das pregações Do padre Jonas Aquilo tudo foi me transformando O que eu fui aqui Naquela época De Rádio Nova Aliança Que levou aquele programa A ter aquela grande audiência E tudo E que depois também Eu não consegui mais resistir Quis ir embora Para a canção nova Tudo aquilo que aconteceu Comigo foi graças A padre Jonas A bíblia que entrou Na minha vida Assim de uma forma Muito forte Ronaldo É Deixa eu só mostrar Isso aqui Isso não é uma fita cassete Tá gente Isso é uma fita De vídeo Olha o engraçado Luiz cara Luiz Ele Ele foi Um Um dos coordenadores Da renovação carismática Em Brasília Na época Que eu estou te falando Mas a fita cassete Para a juventude É mais ou menos Isso aqui Deixa eu descer Desse lado aqui Que fica melhor É mais ou menos Isso aqui Um pouco maior Um pouco maior Eu prometo Que no próximo programa Eu tenho fita cassete Inclusive tem pregações Lá com a padre Jonas É Um pouco maior Que isso aqui Uma fita cassete Isso aqui É vídeo É uma mini cassete É um mini cassete Que nós Tem muita Nós achamos Muita coisa interessante Dessa história Da nossa igreja De Brasília Porque É história Isso você está contando Para mim É uma história Sabe A pessoa que está Nos ouvindo agora As pessoas que estão Participando conosco Agora Deixa eu falar Para vocês Isso é História É História Ah mas é história Do Ronaldo Não É história da igreja Nós estamos falando De uma rádio Que é a rádio Da arquidiocese de Brasília Graças a Deus A gente não tem essa coisa De ah Fala Como no mundo secular Você não abre a boca Para falar E fala E a rádio Nova Aliança Sempre que falo Sobre ela Eu digo Foi o meu berço Ali que eu nasci Não é E trato disso E falo disso Dentro da rádio Canção Nova Sem nenhum problema Porque nós somos Emissoras irmãs Somos todos De um mesmo barco De um mesmo barco O Ronaldo Você Me lembra uma coisa Se eu tenho errado Você pode me corrigir Tranquilamente Surgiu a Canção Nova Você teve alguma experiência Com a Nova Vida Comunidade Vida Nova Do Padre Giovanni Do Padre Giovanni Hoje Dom Giovanni Sim Porque quando eu comecei A fazer o caminho vocacional O acompanhamento Para entrar para a Canção Nova Ao mesmo tempo Eu lembro disso Ao mesmo tempo Estava nascendo a comunidade Vida Nova Do Padre Giovanni Isso E o Padre Giovanni Disse Olha Você não quer ficar Frequentando aqui A comunidade Caso você não vá Para a Canção Nova Você fica aqui Na Vida Nova E eu falei Puxa vida Vou Então aos finais de semana Quando eu conseguia E eu procurava priorizar Isso também Eu ia para a comunidade Vida Nova E ali saia Em missão com os meninos Em pastoral Roger Naves Muitas missas E outras Grupos de oração A gente fazia junto Ali Pregávamos juntos No recanto das emas Não é Foram também Dois anos ali Maravilhosos É Porque eu lembro Eu lembro que tinha Até pela sua chegada Na Cris Porque vinham Da Vida Nova Sim E tanto que Eu fiz um Aquele período De caminho vocacional Para a Canção Nova Quando eu concluí Meu caminho vocacional Aí o Padre Giovanni Ele mesmo Foi Ele Tinha eu E tinha a Mônica E o Padre Giovanni Foi nos acompanhando Nos levando lá Para a Canção Nova Fomos levados por ele Para a Canção Nova Que legal Ronaldo Luana está aqui José Inácio José Martins Dênifer Furtado Acho que é isso Isaura Meg Reginaldo Silva É a Meg Meg Querida Nossa aqui Meg Que saudade dela História Life É a Et Estão aqui conosco Estão aqui participando Conosco Tem tantos outros Você pode colocar aí O seu nome Ronaldo Nós somos A Maria Oliveira Botou aqui Maravilha Cezão Parabéns Oh meu Deus Quem é a Maria Oliveira Gente Valderes Som e Pesca Opa O povo está aí A companheira Está começando a entrar Somos comunidade E eu quero lançar Uma coisa aqui Dizia o Chacrinha Que nada se queria Tudo Se copia Velho Chacrinha Dizia isso E nós somos A comunidade E nós temos aqui Um A Roger Eu pensei que era O Roger de Veigas Boa noite a todos Boa noite Lucivaldo Boa noite Grande abraço Para o Ronaldo Valderes Som e Pesca É o Valderes Acho que é o Valderes Que a foto está pequenininha No meu celular Ele está te mandando Um abraço Outro Outro Nós temos um treino Chamado Super Chat Então se você quiser ajudar A comunidade de Renascido Em Pentecoste Quero usar esse programa Que está começando Nós estamos Começando de uma maneira Até usada Eu acho Sabe Quiser ajudar Sabe Você faz um Super Chat Para a gente E se for de empresa A gente até fala o nome Aqui da empresa Agradecendo Explica aí como é que funciona Esse trem de Super Chat O Super Chat É o seguinte Do lado De onde tem O O O chat Que você começa Você apertou Nessa Cifrão Que tem aqui Tem escrito aqui Super Chat Você apertou Nesse Super Chat Vai aparecer Um valor Tá E desse valor É descontado Se eu não me engano Do cartão Você vai botar O número de cartão Não é isso Então vai aparecer o valor Tem aqui Aparecer um valor Que eles mesmos colocaram Mas você pode ajudar Com qualquer valor Se quiser diminuir Você diminui Se quiser aumentar Até Fiz aqui agora Diminuiu para dois reais Se eu jogo aqui Mais para frente Tem uma 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 linhazinha Aqui Como é que chama isso Ronaldo Um Ah Não sei não Uma linha mesmo É Apertou Trouxe Aumenta o valor Tá vendo como é que funciona Você Foi para cá Diminui o valor Aí você compra Enviar Chegou até nós Se você for De empresa Se você for Dono de uma empresa E tal Nós vamos estar falando aqui Te agradecendo Pela sua colaboração Para conosco Não é patrocínio Gente Pelo amor de Deus Ah César Só não É uma contribuição É um apoio Isso Eu posso Te falar algo importante Você sabe que a gente Vai Você mencionou Chacrinha Nada se cria Tudo se copia Você sabia que nós estamos Voltando Com o super chat Com essa experiência Das emissoras católicas Como a canção Canção nova É com a experiência Das comunidades católicas Que vivem de doação Isso Eu vou até ampliar um pouquinho Mas eu quero voltar lá Ao que vou dizer agora Nós estamos voltando Ao início do rádio Você sabe que Por que que existem As rádio clube Rádio clube difusora Rádio clube de tal lugar Rádio clube de tal E por que que existe O clube do ouvinte Tudo que era emissora No passado Tinha o programa Clube do ouvinte Você sabe por que? Porque todas as emissoras De rádio Nasceram Com doações espontâneas Das pessoas Ah é mesmo? As emissoras de rádio Da década de 20 Sobretudo Quando foram surgindo Aqui no Brasil Por exemplo Na década de 20 Surgiram justamente Com a doação de pessoas As pessoas doavam Para sustentar as emissoras Por isso o clube Por isso o clube Clube do ouvinte Não é? Emissora rádio clube Não é? Tudo era um clube Clube de pessoas Que se juntavam Para ajudar A manter aquela emissora Não era patrocínio Era apoio Eram pessoas Uma espécie de sócios Não é? Aqueles sócios Cujo benefício É ter aquele comunicador Ter aquele programa E hoje eu estou vendo Que a gente está voltando Com o superchat A gente está voltando Com os canais de youtube Justamente aquele início Do rádio Que você Você banca Aquela pessoa Aquela programação Aquele comunicador Que você gosta Que você acredita Que você confia Que você quer a mensagem dele E as emissoras Sobretudo A Canção Nova Também foi pioneira nisto Pioneira não Pioneira não O rádio foi pioneiro Dessa experiência Mas a Canção Nova Voltou com essa experiência Já na década de 80 Quando surgiu a rádio Canção Nova E o padre Jonas disse Acabamos com as propagandas comerciais Vamos viver da providência O viver da providência É da doação Deste sócio Dessa pessoa Que acredita naquele conteúdo Que acredita naquela programação Mas veja O mundo vai dando voltas E a gente vai E a gente veio Do surgimento do rádio Dessa forma Com esse tipo de ajuda De contribuição De sustento A gente chega na década de 80 Veio o padre Jonas Voltar a crescer Daquele jeito Porque a rádio Já tinha se tornado comercial A TV já era comercial Não é? Aí veio Rádio Canção Nova TV Canção Nova Vivendo da providência De doações E agora As novas mídias Não é que elas copiaram Mas elas voltaram Ao mesmo formato Porque elas nem sabem Que estão copiando É um formato Que renasce É um formato Que renasce Então hoje você vê Os youtubers Você vê agora Um programa como esse Agora a gente cita o superchat Que é o que? Eu vou ajudar Porque eu gosto Dessa comunicação Eu gosto desse programa Eu gosto desse conteúdo Você vê As coisas vão E voltam Que interessante Que interessante Tá vendo gente? Participar é viver E aprender Porque Exatamente Ninguém está copiando Eles estão retornando A um passado E nem sabem Que estão retornando A um passado Essa coisa de clube De ouvinte É porque O podcast Ele chegou Eu ouvi alguém Falando por aí Não sei aonde Que falasse A rádio vai acabar A rádio vai acabar Porque A internet Os podcasts Eu vejo que a rádio É muito mais forte Com tudo isso E porque Está voltando A origem É César Não há comunicação Mais direta Não há comunicação Mais Mais viva Do que a comunicação Do rádio Ela jamais vai acabar Surgirão sempre Novas mídias Mas o rádio Vai estar sempre Se Se refazendo Ele vai estar sempre Embutido nessas novas mídias De alguma forma Nem o rádio Nem a televisão A comunicação Vem sempre trazendo novidades Mas esses veículos Já convencionais Eles vão conseguindo Sempre se adaptar A Yasmin Está falando aqui Assim Que cenário lindo Cenário Ou os comunicadores lindos Os dois Não é Yasmin Por favor Yasmin Diga aí Tudo A Yasmin A Et A Et Que é uma irmã minha De comunidade Está dizendo assim Boa noite Meus irmãos Amo o Ronaldo Até mesmo Antes de ser consagrado A comunidade Renascida E Pentecoste O Ronaldo É mais velho Que é renascido Muito tempo O Ronaldo Está aí na comunicação Mais tempo que nós E isso é uma grande verdade Ronaldo Isso que a gente Está falando aqui Eu ando muito Quando Eu encontro o Ronaldo Nos eventos A gente gosta De caminhar junto Né Ronaldo A gente sempre Porque o Ronaldo Gosta no meio Do povo E eu também Gosto E eu e o Ronaldo Normalmente a gente Caminha no meio Do povo E eu vejo Tanto que as pessoas Gostam de você Ronaldo Assim Pela voz Muitas vezes Eu lembro que Em Pentecoste Quando a gente Está naquela multidão Toda A pessoa ouve Sua voz E fala É o Ronaldo É o Ronaldo É porque É a marca É outra graça É outra graça A minha esposa A minha esposa Que diz assim Você saiu Não sei que dia Que você volta Porque se você encontrar Qualquer pessoa Você para para conversar Você para para conversar Eu saio de casa Eu falo Meu amor Vou daqui a uma hora Eu estou de volta Uma hora? Onde você chega Você para Qualquer pessoa Que para para conversar Com você Você conversa meia hora Como é que vai voltar De uma hora? Até na fadaria Não tem jeito Mas eu estou meio Pior que eu estou assim Ronaldo Me diga uma coisa Nós chegamos Até a Cristo Redentor Você lembrou De pregações Você fez na Cristo Redentor Você lembra De pregações Que você fez Caminhada junto Com a Vida Nova Irmã Comunidade Irmã Que eu amo muito Também Um beijo Para o povo da Vida Nova Um povo que eu amo muito E a experiência Que você começou a ter Na Canção Nova Foi através de ouvir As formações Do Padre Jonas Ouvir as rádios As ondas médias Você falou aí Ondas médias Curtas e tropicais Curtas e tropicais Que era praticamente A M Era isso ou não? Era um A M Piorizado Não é? Sim Porque a curta E a tropical São ondas De longa distância Por isso Elas tem mais Interferência do tempo Aí tem mais chiado Ela não tem aquela qualidade Aquela limpidez Era uma luta Para ouvir Era uma luta Para ouvir Eu escutava Década de 90 César Anos de 94 95 96 Foi quando eu Entrei na Nova Aliança Conheci a Canção Nova Conheci Renovação Carismática Me apaixonei Minha vida se transformou Aquela época A Canção Nova Estava num grande boom Não é? Padre João A Canção Nova Estava em ascensão Então na Canção Nova Surgiram As cruzadas de oração Cruzadas pela família O nome dos eventos De final de semana Não era acampamento Ninguém nem sabia O que era acampamento de oração Não existia no Brasil Esse nome ainda Era cruzada pela família Era cruzada de oração Era final de semana Que tinha um nome diferente De encontro Aquela coisa toda Nos finais de ano A gente tinha No começo de ano Tinha os rebanhões Era assim Aqui em Brasília O Vem Louvar Também Mas não existia isso Quando chega ali O ano de 96 Se não me engano 97 É que surgem o que? Os acampamentos de oração O padre Jonas Dá o nome de acampamento de oração Por que também? Porque a Canção Nova Tem uma chácara grande Uma área vasta Um gramado gigantesco E o povo E o povo estava indo Em grande número Cada vez mais Não é? Como o povo ia Não tinha mais lugar Na cidade para acolher Dentro da Canção Nova Não cabia Então o padre Jonas Vamos pedir para o povo Trazer barraca E acampar Vai ser acampamento de oração Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Acampamento de oração Minha família é consagrada E com temas diversos Até hoje Continua a mesma coisa Acampamento Mas isso surgiu justamente por isso Porque a Canção Nova Foi invadida Pelo povo do Brasil inteiro Não cabia mais nem na cidade Então o padre Jonas Pediu o povo para trazer barracas Então barraca para acampar Ah, daí que surgiu O termo acampamento de oração E em meio a tudo isso, César Essas pregações Esses eventos Essas coisas todinhas Que foram acontecendo lá Eu acompanhando daqui Eu ficava daquilo louco Falei Meu Deus do céu Eu tenho que conhecer essa Canção Nova Eu quero ir nessa Canção Nova E era a época em que Padre José Augusto Também ainda seminarista Recentemente ordenado padre Estava também Naquela época explodindo Era padre Jonas Era Dunga Era Nelsinho Aquela turma toda E muitos outros da época E aí Eu escutava daqui Que louco para ir lá Foi quando fui Acho que era 94 Quando eu cheguei lá No final de semana Era um final de semana Dos poucos que não tinha Nenhum evento O rincão O rincão velho Não o centro de evangelização Hoje gigante Que tem O rincão Estava ali com as bases Sendo cavadas Para ser construído Eu vi os buracos Da base do rincão Do primeiro rincão Da Canção Nova Quando eu desci do ônibus Foi um ônibus inteiro De Brasília O pessoal da Ceilândia Do grupo da dona Adelaide Se não me engano Foi o grupo O grupo de oração Da Ceilândia Fez uma excursão Para a Aparecida E Canção Nova No final de semana todo E eu fui junto Quando eu pisei ali Na chácara Da Canção Nova Uma coisa tomou conta Assim do meu corpo E na minha mente veio Aquele pensamento Aqui é o meu lugar E a partir dali Eu não tive mais dúvida Eu falei Eu vou ver como é que eu faço Para entrar nessa Canção Nova Porque eu fiquei louco Passamos ali o sábado E o domingo No domingo Pegamos a Canção Nova De surpresa Não tinha nada Mas chegamos na casa De Queluz No domingo de manhã E tinham só os Vocacionais Os vocacionais É Os Não Noviços Noviços Com a equipe de formação Da casa Não é Eles viram que chegou Um ônibus Estavam despreparados De tudo Mas o ônibus disse Não a gente veio A gente achava que ia ter Alguma coisa Não tinha Então a gente vai só conhecer E volta Aí uma Das consagradas Da Canção Nova Que era Da equipe de formação Da casa Disse Não Se vocês estão aqui Então nós vamos aplicar Um retiro para vocês Ela de imediato Programou um retiro Sério? Deu um giro De retiro Para essa nossa equipe Toda ali Que chegou de surpresa Na casa de Queluz Eu falei Meu Deus É isso que eu quero Para a minha vida Eu quero ser assim Como esse povo Eu quero ser como esse povo Foi o meu primeiro contato Real com a Canção Nova Aí começou a nascer O Ronaldo Canção Nova Foi Porque eu brinco Que a gente vai perdendo A identidade A identidade da nossa comunidade Vai tomando conta Ronaldo Qual foi o seu primeiro trabalho Eu sei que tem toda Uma formação Todo um caminho vocacional A gente chama hoje assim Pós caminho vocacional Qual foi o seu primeiro trabalho Assim Agora o Ronaldo Consagrou Vamos pular um pouco Essa etapa do vocacional Sim Foi o primeiro trabalho De Ronaldo na Canção Nova Cheguei na Canção Nova Em janeiro de 97 Dia 21 E passei por aquele período De formação intensa Numa casa reclusa Em Queluz Mas veja 97 Início do ano Quando chega mais ou menos ali Antes da metade do ano Padre Jonas Habib Anuncia A Canção Nova Comprou um canal de televisão Em Aracaju Foi quando Foi quando a Canção Nova Comprou o seu canal de televisão Pela primeira vez Não é A televisão Que levou o sinal da Canção Nova Para o Brasil inteiro As pessoas assistiam esporadicamente O canal do Boi Não é Nas madrugadas Durante o dia Algum horário Que a Canção Nova Pagava no satélite Das parabólicas E jogava alguma programação Nas parabólicas Em algum horário do dia E nas madrugadas No canal do Boi Mas aí o Padre Jonas Compra a TV de Aracaju Quando ele compra Aí a Canção Nova Passa a ser 24 horas Nas parabólicas Comprando O grande desafio Era o que? Pagar E a Canção Nova Não tinha dinheiro para pagar O Padre Jonas Lança o projeto Daime Almas Daime Almas Vender Objetivo Vender 200 mil camisetas E além disso Camisetas Camisetas Além disso O Padre Jonas disse E nós precisamos Do nosso povo conosco Nós precisamos Todo final de semana Trazer o nosso povo Para cá Para a Canção Nova Então se intensificaram Mais ainda Os eventos E eu começando O meu ano de formação Mas já ali chegando Por volta da metade do ano O Padre Jonas disse Não tem como a gente manter Essa turma de novícios Só lá na formação Porque aqui nós estamos Precisando de mão de obra Estamos precisando de gente Para trabalhar Sabe qual foi O meu primeiro Sabe qual foi Sabe qual foi O meu primeiro trabalho Ali na Chacra da Canção Nova Saindo lá Do regime de reclusão Na formação Trabalhar na lanchonete Fazendo suco de laranja Naquela máquina Que você coloca a laranja E ela vai saindo Vai te molhando Inteirinho Eu passava o dia inteiro Tomando banho Com os respingos Daquela máquina Que descascava a laranja E fazia os suquinhos Na garrafinha Mandava para a lanchonete O pessoal vendendo Meu trabalho Meu primeiro trabalho Foi ali Ali foi na lanchonete Foi fazendo sanduíche Vendendo pão de queijo Recebendo o povo Que chegava ali E César A gente começava A escala Cinco horas da manhã Recebendo o povo Que começava a chegar cedo E era rendido Meia noite Então tínhamos ali Naqueles finais de semana Poucas horas para dormir E começar de novo Na escala Das cinco da manhã E aconteceu algo Muito interessante Numa madrugada Que estávamos trabalhando E aí chegou a hora No meia noite E a pessoa que ia render A nossa equipe A turma não chegou Eram três Que eram para render E ficar na madrugada No plantão ali Caso acontecesse qualquer coisa Atender alguém Que chegasse na lanchonete Ou alguma excursão Que chegasse na madrugada Porque chegava a gente O tempo inteiro E aí meia noite Não chegou a equipe Que ia nos render Ficamos eu e mais dois Todos nós Éramos da mesma turma De noviciado E aí deu três da manhã César E a gente abaixava a cabeça Naquele balcão da lanchonete As pernas pesadas Pesadas Cansaço Acabados Aí ouvimos Pessoas pisando Barulho de pegadas Porque era aquele cascalho O chão E ouvimos Aí eu só Falei assim baixinho Nem levantei a cabeça Nem abri o olho Falei para o irmão Que estava do lado Cristiano É você que vai atender Falou Não Ronaldo É você Aí eu só levantei o olho Assim e vi Vinha uma moça gordinha E vinha caminhando Eu falei Cristiano Aquela moça gordinha Tu acredita Ela vai pedir um sanduíche Eu vou ter que levantar Eu vou ter que levantar Eu falei Cristiano Eu vou ser Eu vou ser grosso Com essa mulher Não acredito Que ela vai pedir um sanduíche Três horas da manhã Eu vou ser grosso com ela Aí na hora que ela chega Bom dia Tem sanduíche? Eu falei Pois não senhora Temos Temos o melhor sanduíche Que a senhora quiser O que a senhora quer? Eu estou idêntil Na senhora de você Porque a gente Não deixa de ser humano Não Não deixa de ser A gente tem esses sentimentos todos Mas na hora que é Para a gente dar a resposta A gente escolhe Dar as respostas de Deus Aquilo ali me ensinou muito Dentro de mim Eu rangia Quando eu olhei Aquela mulher que vinha Para exigir de mim Para exigir de mim aquilo Mas Mas precisa dar uma resposta de Deus Não é? E era vocês mesmo Que faziam tudo Nós que fazíamos tudo Não é? Olha Você sabe que horas Que eu saí da escala naquele dia? Cinco da manhã Foi de cinco de um dia A cinco do outro Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas É E saí com as pernas Parecia que eu estava carregando Um botijão de gás em cada perna E César Quando eu deitei para deitar Eu estava numa felicidade Tão grande Eu sentia que eu tinha feito tudo Deitei Eu chamo isso de cansaço da alegria Dormi feliz E sabe E mais uma coisa importante dizer também A gente não tinha nem lugar para dormir direito Nós éramos noviços Tínhamos vindo da casa de formação Para a Cachoeira Paulista Uma estrutura que não estava Não era grande como é hoje Então a gente dormia Numa casa que estava em construção E um colchão no chão de terra Então dormia ainda sentindo o cheiro de terra No chão num colchão velho Depois de tudo isso Mas veja Nós somos servos para quê? Para não escolher nada Mas para dar tudo de nós É isso Ronaldo Melhor suco de laranja Da canção nova E depois disso Bom Aí depois disso Como já me conheciam Lá Sabiam que eu tinha vindo da Rádio Nova Aliança Aqui em Brasília Padre Jonas disse assim Meu filho Nós já vamos precisar de você Antes De concluir a sua formação Na Rádio Canção Nova Ele falou Nós vamos fazer uma coisa Disse para mim particularmente Mas depois disse para o noviciado inteiro Para o noviciado O que foi feito Em vez da gente ficar De segunda a sexta Na formação integral Na casa Que ficava em Queluz Padre Jonas disse Por causa da necessidade A formação de vocês Vai se abreviar Vocês sairão de Cachoeira Paulista Na quarta-feira À noite Porque na quinta-feira Já era a quinta-feira de adoração O povo ia também Para a canção nova na quinta Em grande número Vocês já ficam Para o acampamento Da sexta Sábado e domingo No domingo à noite Vocês voltam para a casa de formação Então nós passamos a viver A nossa formação Metade da semana Na casa de formação E metade No ambiente de trabalho já E nesse período de trabalho Eu fazia programas Nas madrugadas Na Rádio Canção Nova Lembro de tudo que eu fazia O programa Porque Amo Maria Era um programa Que eu fazia na madrugada Ao vivo Com o povo De duas às quatro da manhã E o povo entrava E rezava E a gente conversava no ar Rezava Meu Deus Uma coisa linda Até hoje eu lembro Então fazia esse programa Na madrugada E ainda fazia também Nas manhãs A cobertura dos acampamentos De oração Os intervalos Dos acampamentos De oração César Eram filas Filas quilométricas Do povo que vinha Do interior de Minas Interior de São Paulo Interior do Rio de Janeiro E que ficava na fila Para dar alozinho Na Rádio Canção Nova Que era uma sensação Você falar Na Rádio Canção Nova Davam alozinho Mandavam alozinho Para sua casa Para sua família O povo da Bahia A rádio pegava Pelas ondas curtas E tropicais Isso era muito difundido Na época Então o povo Dava alozinho Para o pai Para a mãe Que estava acompanhando O acampamento de casa Pelas ondas curtas Pelas ondas tropicais Rio de Janeiro Pelas rádios Da Canção Nova Que já existiam Também Eram filas Assim quilométricas Que rodeavam Ali o rincão Para dar um alozinho Na Rádio Canção Nova De madrugada Ainda tinha que Fazer cobertura Sim Depois Dormíamos pouco E a gente dizia assim Quando a gente dizia Que estava cansado Para o formador Para a formadora César O formador disse Você vai ter Você vai ter a eternidade Para dormir Quando você chegar no céu Você vai poder dormir muito Muito Vai descansar à vontade Porque aqui A gente precisa salvar almas Ronaldo Isso é top Porque olha só Fazer o suco Do suco Foi fazer o programa Na madrugada Duas da manhã Até na colher As pessoas Porque na madrugada Você acolhe Sim Porque nós temos Adoração aqui De quarta para quinta-feira A gente começa a adorar Adoração quarta Oito da manhã E só termina ela Na quinta às dezoito horas E eu pego um horário Não Agora por causa da faculdade Está tendo um pouco de problema Mas eu gosto de fazer na madrugada E como é bom ter esse povo Na madrugada A gente não imagina A audiência qualificada Que a gente tem na madrugada Porque estou dizendo isso É um público Que ouve mais Ouve E acolhe mais Então é importante A gente ter este momento Para dizer As coisas de Deus Para dizer as coisas certas Para aproveitar Esta hora E semear o evangelho No coração das pessoas Aquilo que a gente semeia Na madrugada César Dá mais fruto Impressionante Dá um fruto Com mais velocidade Com mais velocidade Ronaldo Saiu daí Qual foi a sua primeira missão Fora Cachoeira Paulista Sua primeira casa de missão Primeira casa de missão Eu passei só Dez meses em Cachoeira Paulista Onze meses em Cachoeira Paulista Só 97 foi Iqueluz 98 quando eu saio da formação de 97 Começa o ano de 98 Aí eu assumo programas de rádio Na Rádio Canção Nova Assumo coordenação de rádio Na rádio Trabalhos específicos na rádio Por 11 meses Administrativo e específico Não administrativos Mas eu acompanhava mais Gravações Vinhetas Um monte de coisas Produção Essas coisas Jornalismo também E foram 11 meses Quando aí O Padre Jonas Foi visitar A nossa casa de Roma Lá ele foi visitar A Rádio Vaticano E visitava o Vaticano Essas coisas todas Aí chegou um telefonema Lá para a diretora da rádio E disse Ronaldo O Padre Jonas Quer falar com você Eu falei Brincadeira O Padre Jonas Está viajando Você está zoando comigo Não menino Estou falando sério O Padre Jonas Quer falar com você Aqui no telefone Não vou Você está querendo me enganar Ronaldo O Padre Jonas Está querendo falar com você Vem logo É quando eu atendo o telefone Ronaldo Meu filho Você está bem? Eu Sim Padre Eu estou bem Você está em Roma Estou aqui meu filho Estou aqui na Rádio Vaticano Agora E estou ligando para você Porque tem uma coisa importante Para falar com você Eu falei O que é Padre Jonas? Ele falou Meu filho Eu estou aqui reunido Com o diretor da Rádio Vaticano E ele está me dizendo Que precisa de um locutor De língua portuguesa De voz padrão Para a Rádio Vaticano E eu falei para ele Que eu tenho Aí eu silenciei na hora Eu falei E eu pensei em você Você toparia vir trabalhar Na Rádio Vaticano Meu filho Eu falei Padre Jonas O que o senhor decidir Aí para mim Eu estava assim O que o senhor decidir Aí para mim Está feito Está decidido Ele falou Então está bem meu filho Daqui a um mês Você estará aqui Eu falei Um mês E foi assim César Em um mês Eu me preparei Para ir para Roma Vim visitar minha família Rapidamente E depois fui para Roma E você nessa época Já falava inglês Italiano Tudo Nessa época Eu falava duas línguas Português E o Piauíês E aí depois eu fui vendo Puxa, mas como é que vai ser isso Aí depois me explicaram Não, chegando lá Vai ter um tempo Para você fazer um curso intensivo De língua italiana A equipe da Rádio A equipe da Rádio Vaticano Vai te acolher Vai ter paciência com você Eu falei Bom, vamos E aí fui E foi a experiência Que vivi lá também Que foi outra coisa Extraordinária Cara, o cara Que espremia laranja Tomava banho De suco de laranja Foi parar Na Rádio Vaticano Foi ser a voz Em português Da rádio É isso? Uma das três, não é? É, uma das duas Porque era o Silvonei Aliás, na época Eu seria a segunda Porque era o Silvonei Que tinha E quando eu cheguei A minha voz No ano 2000 É que chegou Uma terceira voz Porque a gente precisava De um terceiro locutor Para cobrir o jubileu também Mas por dois anos ali Eu fiquei como A segunda voz padrão De língua portuguesa Da Rádio Vaticano Quando você diz voz padrão São aqueles locutores Responsáveis Por traduzir o Papa Transmitir os eventos Com o Papa As viagens com o Papa Essas coisas Só isso Só isso Coisa simples Coisa bem simples Coisa muito simples Ronaldo No pré-noviciado E eu em cachoeira Na Rádio Canção Canção Nova Porque também me pediram Para todos os dias Eu assumir Rezar o texto Da manhã Só que também Já vem para Roma A Luzia me chama imediatamente E quer conversar comigo E aí ela diz Mas espero o Padre Jonas Chegar A gente conversa junto Eu e ele A gente senta com você Para saber como é que você está Se você está preparado para ir Quando o Padre Jonas e a Luzia Me chamam O Padre Jonas Naquele impulso de fundador Sim E Juveluto sempre Sim Essas ações São ações de jovem Eu tenho lá o locutor Eu tenho o cara Exato Não Sempre impetuoso Não é E aí quando eu vou conversar Com o Padre Jonas E com a Luzia A Luzia faz uma pergunta Que me deixou encabulado Meu filho Como é que você está Para ir para Roma Luzia Estou bem Estou feliz Só estou com um pouco de medo Porque eu não sei Se eu vou dar conta Dessa missão lá Não meu filho Mas isso sim A graça de Deus Vai acompanhar você e tal Mas eu quero saber mais Como é que está o seu coração Tá bom Não Mas eu quero saber Você não está gostando De ninguém Você não tem Você não tem Nenhum sentimento Por alguma menina Da comunidade É porque Eu já tinha gostado Eu acho que ela sabia disso Eu falei É Luzia Eu estou sentindo Alguma coisa Por aquela menina Que acabou de chegar Que é pré-noviça É tal Mas qual delas Ah Roseli Mas que coisa boa Meu filho Mas que notícia boa Você está me dando E eu sem entender Não é Aí eu fiquei assim Como assim Ela falou E ela Eu falei Não sei Luzia A gente não pode falar Ela acabou de chegar A gente não pode falar Dessas coisas também Não é Não posso tocar Nesse assunto com ela Então Deus Pode deixar que eu vou cuidar disso Ah meu Deus A Luzia foi cuidar disso Porque Depois eu fiquei sabendo Ela disse Meu filho Padre Jonas Estávamos preocupados Que você fosse para Roma Nós sabíamos de todo o seu potencial E vai que você lá Se encantaria Com a Rádio Vaticano Com alguma italiana Com o estilo de vida na Europa E você saísse da Canção Nova A nossa preocupação Era perder você Por isso que a gente queria saber Se não tinha nada Que pudesse também Que pudesse também Prender um pouco mais você Aqui a nós Então ela contou tudo isso depois Não é E terminou que aí Terminou que Aconteceu que a gente Antes que eu viajasse para Roma Aí eu fui conversar com a Roseli Me deram autorização E a Roseli Se assustou demais Ela falou Mas eu não posso namorar com você Porque Eu sou pré-noviço E você é mandado embora Eu falei Mas você não entende Foi a Luzia que deu autorização Para eu perguntar para você Se você sente alguma coisa por mim Não, mas eu não posso Eu quero saber se você sente Mas eu não posso Depois de tanto insistir Aí ela foi Balançou a cabeça, né E eu voltei Contei para a Luzia A Luzia Então nós vamos promover esse namoro Antes de você ir embora Nós vamos promover esse namoro Olha só A Luzia me deu dinheiro Para eu sair com a Roseli Um dia Para um jantar à noite Num restaurante da cidade E para que a gente pudesse conversar E se conhecer melhor O namorar era se conhecer melhor Era sair deixando Este relacionamento iniciado Porque Ela era recém-chegada na comunidade E eu estava indo Em viagem Então Eu saí Com um namoro Iniciado com a Roseli Mas sem dar um beijo Sequer Não é Porque na nossa vida Em comunidade Graças a Deus É isto A gente Sabe que tem um tempo Para cada coisa Como isso é edificante E como a gente aprende Se a gente vive bem Esses princípios todos Das regras Das nossas comunidades Então foi assim que eu fui para Roma Apalavrado Um namoro iniciado com a Roseli Apalavrado É Namorei dois anos A distância com ela Assim Espera aí A distância Era uma distância distante Porque não tinha WhatsApp A notícia era Falava uma vez por mês Com o cartão de telefone Que a gente comprava lá Ligava Ligava E podia falar uma vez por mês A gente falava ali Em torno de 30 minutos Mais ou menos Uma vez por mês Por mês E aí a gente combinava De que Embora a gente falasse tão pouco Se encontrasse tão pouco Se conhecesse tão pouco A gente escreveria cartas Gravaria fitas cassetes Um para o outro Gravava fitas Antes de viajar Padre Jonas Disse assim Meu filho Você e a Roseli Eu vou ensinar vocês A namorarem Escrevam cartas Sim Escrevam cartas Escrevam cartas Um para o outro Gravem fitas cassetes Um para o outro Falando de como vocês estão Vivendo esse tempo Uma vez por mês Vocês podem conversar Por telefone E foi assim O Padre Jonas nos instruiu E se dá para você A namorarem O padre Foi isso Que passa Pronto E casou Graças a Deus Você ficou quanto tempo lá? Bom Fiquei do ano de 98 Final de 98 Até 2001 E casou quando? Claro que nesse período Vinha ao Brasil Aí foi quando Iniciei o namoro Dando o primeiro beijo Na Roseli O primeiro beijo Que eu dei na Roseli Foi dentro da capelinha Da casa do Padre Jonas Porra Porque também era um propósito Nosso Que fosse diante de Jesus O nosso primeiro beijo E na casa do fundador Isso não estava no script O bolinho das cerejas Que Jesus deixou Não estava no script Mas foi o presente De Deus para nós Aí Você casou Eu estou querendo entender Eu casei em 2002 Porque eu voltei em 2001 E casei em 2002 E casou logo em seguida Então o namoro teu todo Foi ela Ou ela foi para Roma? Não Ela ficou aqui o tempo todo Então foi o tempo todo Você lá em Roma E ela aqui E aí depois a gente namorou Mais ou menos Aqui Ficamos juntos aqui já Acho que mais ou menos Uns nove meses E casou E casamos Dois filhos Dois filhos Graças a Deus Dois papas Que eu tenho lá em casa Dois papas? Dois papas Tenho Giovanni Paulo Em homenagem a João Paulo II Que é o meu santo de devoção E Ângelo Gabriel Em homenagem a Ângelo Roncalli João XXIII Então posso fazer uma coisa? Pode Pode pedir um favor? Pode Roda para trás Pega João XXIII Ah está aqui Aqui está Este aqui Eu posso dizer assim É o segundo papa do meu coração É mesmo? João XXIII Ele é o meu primeiro É? É o meu primeiro papa Eu sou assim Extremamente apaixonado Por ele Apaixonado assim De uma maneira É extrema Pela É tudo simples Então Nele o que mais me encanta E foi o motivo de escolhermos o nome do nosso filho É a pureza e a bondade Exato Quando a minha esposa engravidou do segundo filho Nós saímos do médico Estávamos no carro voltando para a cachoeira paulista Saímos de Guaratinguetá E aí falei assim para ela Vamos rezar e dizer a Deus o que a gente quer desse filho? E quando a gente começou a rezar ali pedindo todas as virtudes Todas as qualidades para esse nosso filho Sovinhamente para mim João XXIII E ela também disse que na mesma hora a gente rezou nas mesmas coisas E ela disse sovinhamente dela João XXIII Porque a gente tinha assistido poucos dias atrás o filme dele E tínhamos ficado apaixonados por João XXIII E aí ela disse Enquanto ela rezava ela pensava nele E eu a mesma coisa Dentro de nós Aí quando eu fui falar eu falei Fui eu que falei Falei vamos escolher Ângelo Aí ela mas por que? Falei por causa de João XXIII Ela nossa eu estava pensando nele também E aí depois Ângelo e Gabriel O nome dele é Ângelo Gabriel Eu falei ah não vai ficar bom o Roncali Porque o Roncali é o nome próprio dele Aí ela disse Mas eu queria acrescentar também Gabriel Falei por que? Ela disse porque esse menino vai ser uma boa notícia na nossa vida Ângelo Gabriel E foi mesmo A gente tinha o Giovanni que era especial E a gravidez da Roseli foi inesperada A gente assustou Mas a nossa resposta foi a seguinte A gente não queria agora engravidar A gente estava cuidando do Giovanni O susto ele ser especial Mas essa gravidez que chega inesperada Ela será uma boa notícia de Deus para nós Nós vamos acreditar nisso Será um presente Vai ser uma boa notícia Por isso Ângelo Gabriel O anjo da boa notícia E eu acho que você consegue explicar melhor do que eu isso Eu estive em Roma Só uma vez Muito rápido E quando eu fui no museu Lá embaixo Fui descendo, descendo Chegou E eu vi um busto De São João XXIII E é um busto, se eu não me engano Não sei se é ouro Porque tem os bustos do Papa Você está falando do Museu Vaticano Museu do Vaticano É banhado É banhado Isso Banhado a ouro Os outros eram banhados a prata De prata E o dele Do João Paulo II Um outro lá que era banhado a ouro Me falaram porque Se eu estiver errado Você pode me corrigir Me falaram porque eles fizeram algo muito especial para a igreja Então Assim foi a explicação lá do guia E eu já gostava muito dele Eu falei Nossa Eu acho que só tem ele E São João Paulo II Que tem esse busto banhado a ouro Você sabe que muitas dessas obras de artes Que estão ali no Museu Vaticano Estão coisas belíssimas e raríssimas também E de grande valor cultural Não tem como se dimensionar valor financeiro nisso Muitas dessas obras Elas são doadas Por governantes Por príncipes Por reis Por pessoas de valores E elas doam Da forma como elas entendem doar Então Provavelmente o doador Quis doar daquele jeito E eu fiquei tão encantado Que eu já gostava Eu fiquei tão apaixonado Eu falei Eu quero uma imagem Na época não era santo Era o Papa de João XXIII E eu falei Eu quero uma imagem Onde eu achava Menino do céu Não achava Andava naquelas vielas ali Tudo, tudo, tudo atrás E não achava Aí fui visitar Assis Eu falei Assis? Vou achar João XXIII em Assis? Não vou Vou Aí tem até aí Santa Clara que está ali Que eu comprei lá Eu falei Vou comprar Santa Clara lá Apesar de Francisco Apaixonado por Francisco Mas eu gosto muito de Santa Clara Eu vou comprar Santa Clara Quando eu falei Para a moça Eu queria apontando Que não sei falar Igual você, né? Eu falo só O português E o brasilienseis E o candanguês O candanguês Aí eu Apontando E ela mostrou Quando eu li para o lado Eu falei Não acredito Aí vi Eu falei Eu quero o João XXIII Peguei Na época Ele estava no processo Não estava Ocorrendo o processo De santificação dele E assim Eu acho ele Muito lindo Eu sou apaixonado Assim Até por ser O Papa do Espírito Santo Que o pontificado dele Ele colocou A sobre Os cuidados Do Espírito Santo E isso Eu amo o Espírito Santo Então assim Me encanta É o carisma, né? Está dentro do carisma Então isso foi muito bom Sabe? Muito bom E o Ronaldo foi parar Agora em Brasília Já há algum tempo Um bom tempo Está aqui, né? Novamente Depois de ter rodado E com essa missão Sabe o que eu acho? Por que eu quis ver Toda essa trajetória Para que as pessoas Que estão chegando Dentro das novas comunidades Que tudo é um processo É uma história Que é construída E o Espírito vai construindo Na vida da gente E a nossa resposta De fidelidade É que faz com que A história seja cada vez Mais bonita E também seja Uma história eficaz, né? É porque É todo um processo A gente tem que querer Passar por cima Do processo Poxa Ele fazer aquilo E fazer aquilo com amor E que eu acho Que das comunidades As pessoas Quando chegam Na comunidade Elas têm que entender isso Hoje a gente vê A Canção Nova Eu não conheço A estrutura interna Conheço alguma coisa Mas não conheço Toda a estrutura interna Mas hoje A pessoa não dorme mais No colchão No chão Não, não dorme Ela não dorme mais E eu acho que isso faz falta E eu não digo por outros Nem por outros membros Da comunidade Canção Nova Mas até hoje Eu gosto de Nos eventos Eu gosto de fazer O trabalho da cozinha Eu gosto de estar lavando As panelas Eu gosto de estar Numa lanchonete Eu gosto de estar Carregando Carregando caixas Carregando cadeiras Isto me faz bem Eu acho que isto Deve estar sempre Na vida de nós Que somos servos também Claro, tem alguns Que são chamados A algumas funções De liderança Que para eles A pena A dor deles maior É não conseguir voltar É ter tempo Para fazer essas coisas A gente tem que entender Isso também Mas aqueles que podem Que conseguem Façam isso É um exercício Que nos edifica Verdade Arnaldo Cara O povo está rindo Aqui da gente Que bom você estar aqui Muito obrigado Obrigado mesmo Hoje é o primeiro dia Do Pote Fé E quando nasceu Dentro da nossa comunidade Aqui das pessoas Da Central de Comunicações Nascidas Vamos fazer esse programa Vamos fazer Vamos fazer um podcast Eu na verdade Eu lutei muito Para Não querendo fazer o podcast E Um dia A Meg chegou aqui E falou Vamos fazer esse podcast Vamos criar Eu falei Cara Eu falei Vou fazer Mas eu quero o Ronaldo Aqui Quero que seja o primeiro Quero que ele esteja aqui Pela amizade Pelo carinho Pela Pelo conhecimento Pelo seu conhecimento Até mesmo De 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 comunicador O conhecimento De comunicador E eu falei Cara Tem que ser E Deus me agraciou Aquele dia eu te liguei Eu falei Como é que está aí Sua agenda nesse dia Vamos ver aqui Vamos ver O Tólio Veio Sabe No mesmo instante Eu agradeço muito Eu acho que Renascidos E Canção Nova Tem uma Uma história legal Porque Uma vez eu te contei Que eu falei Acho que eu não virei Canção Nova Porque eu tinha que ser Renascido Porque eu conheci Canção Nova Em Meu Deus Noventa Não Em Noventa é Noventa e um Noventa Oitenta e nove Noventa Noventa e por aí Lá Conheci o padre Jonas Lá em Cruzeiro Um rebanhão De Cruzeiro No lançamento Do Ex Faço Nova Todas as coisas Do Na época Eugênio Eugênio Que chamava na época Ministério Missão 2000 Missão 2000 É verdade Chamava Missão 2000 Que era Aquela esperança Aquela coisa O ano 2000 Vai ser o ano da virada Vai acontecer Era a expectativa Da chegada Do ano 2000 A virada do milênio A virada do milênio Aí o nome Realmente o nome Do mensagem Brasil Era Missão 2000 Não é Missão 2000 Missão 2000 Depois que passou o ano 2000 Depois que passou o ano 2000 Aí bom Já passou Então agora Missão Mensagem Brasil Era Mensagem 2000 Então como foi E eu fiz muita viagem Para a Canção Nova Vivia dentro da Canção Nova Vai ter um cara aqui No próximo final de semana Que você me disse Que vai estar pregando aqui Que eu ouvi algo tão bonito Numa pregação dele Ele disse assim Gente Nós que somos dessas novas comunidades Olha No fundo No fundo Nem devia ter esse negócio Dentro de nós Das diferenças Porque Nós somos tudo igual Quem é Canção Nova É Renascido Quem é Canção Nova É Obra de Maria Quem é Obra de Maria É isso Eu falo No fundo No fundo A gente tem nem que olhar muito Para isso Nós somos tudo igual Isso É o Jorjão O Jorjão O Jorjão Eu vim ele falando isso Então E como é bom Sabe Essa experiência De De vida mesmo De viver Esse chamado Sabe Assim De uma maneira totalmente Diferente Sabe Eu talvez até faça Um podcast com o Jorjão Estou começando hoje Talvez já faça um extra Né É Que ele não vai Ele vai chegar aqui no domingo mesmo Aí só que ele só vai na segunda Talvez eu aproveite ele Para a gente fazer Um podcast aqui juntos Cara Mas assim Como essa Não tem que ter diferença Que eu acho que foi o termo que ele usou mesmo Naquele dia Sabe Como é bom Essa proximidade Ser igreja Né Olha Eu sou igreja Porque nós somos Novas comunidades Mas nós somos igreja católica Sim Sabe Nós somos nova comunidade Mas se você for olhar A história Eu estava vendo Você contando a sua história Poxa Eu vi a fundação Lá do rincão Antigo Né Você falou Eu vi Eu vi a fundação Desse centro de evangelização Eu vi a fundação aqui Eu sou renascido em Pentecoste Nós porque somos igreja Una Sabe Essa igreja maravilhosa Essa igreja sabe Que eu fico olhando Eu falo Meu Deus Cada dia que passa Eu me apaixono mais pela igreja Muito, muito mesmo Mas é uma experiência assim Ô Ô Ô Ronaldo Se eu olhar para você Você fala assim Para você Ronaldo É A gente tem um amor grande Eu pelo Zé Narciso Você pela Canção Nova Mas se eu perguntar Qual é a outra grande comunidade Ou grande Desculpa o termo Mas qual é a outra nova comunidade Que você gosta Eu não consigo dimensionar Outra comunidade É para mim todo mundo É igreja Todo mundo Somos um As novas comunidades Elas trazem um amor novo também E esse amor novo Em cada uma delas É muito semelhante Muito semelhante E eu tenho uma admiração profunda Por todas elas Cada uma delas E se a gente vai Mergulhando fundo Na vida de cada uma A gente se vê todos parecidos Você está contando a história Eu estava rindo aqui Porque eu falei Meu Deus Parece que está aqui dentro Parece que a experiência dele Foi aqui conosco Inclusive no exterior Nós temos algumas comunidades Que tem casas Que vivem inclusive juntos Eles compartilham missões Até a casa onde moram Também juntos Isso Tem isso lá Tem Então Então assim Quero agradecer E eu queria terminar Com a gente rezando Eu quero só dizer uma coisa Que é importante César Tem um capítulo Muito especial Que é Na minha vida Que serve para todos nós César Quando eu fui Para a Rádio Vaticano Eu não tinha A menor capacidade de ir Eu não tinha A menor estrutura humana Para estar lá Para o nível de serviço Que eu precisava prestar Eu estava consciente daquilo E eu rezei muito Não é E quando cheguei lá Eu precisava Me aplicar em dobro Para aprender o serviço Para aprender a língua Para dar a resposta necessária Profissionalmente Então eu tive que me aplicar muito Eu tive que ler muito A jornal Tive que assistir muito televisão Ouvir muito rádio italiano Era a única forma Que eu tinha de Corresponder A aquilo E tudo num brevíssimo Tempo Eu tive um mês De curso intensivo De língua italiana Então eu precisei Me aplicar muito Mas mesmo aquilo Não era suficiente Tudo que eu fazia Humanamente Não era ainda o suficiente Então todos os dias Lá na rádio mesmo Eu saia Final do expediente Ia para a capela Quando chegava na capela Me ajoelhava Diante de Jesus Eu chorava Dizia Senhor Eu só sabe que eu não tenho A menor capacidade de estar aqui Com esses profissionais Nesse nível Fazer tudo isso Que é importante aqui Essa língua Que é tão difícil de aprender Porque você chegar Precisa corresponder imediatamente Os primeiros três meses De uma língua nova Você a odeia Nos primeiros três meses Porque você quer Corresponder imediatamente E não consegue Você já entende Alguma coisa Você já fala Alguma coisa Mas você acha que Já era para estar Num nível mais elevado E não é É uma mudança cultural É algo aqui dentro Não é só Uma questão de vontade Com seis meses Você já está Um pouquinho mais Em paz com isso E aí o progresso Já vem mais facilmente Bom Então eu ia para a capela E rezava E entregava para Jesus E eu dizia uma coisa para ele Eu falei Senhor eu estou aqui Na rádio do Papa Na rádio Vaticano Eu sou um consagrado E eu sei que eu busco a santidade Eu sou uma pessoa Que busca a santidade Eu não vivo nada de errado E eu estou aqui À tua disposição Eu acho que não tem Ninguém Que mereça mais estar aqui Do que eu Mas não por eu Por mim mesmo Mas porque eu faço tudo Para te agradar Eu estou aqui Porque o Senhor me trouxe Só que eu não estou conseguindo Então se eu sou a pessoa Que o Senhor me trouxe E eu sei que eu mereço Estar aqui Porque o Senhor me trouxe Então o Senhor me dê condições César Foram humilhações E mais humilhações Que eu passei Ali Rezando assim Humilhações Porque Naturais De alguém que não tem Aquela capacitação Com Os Com seis meses César Eu já tinha superado Todas as limitações E com um ano Eu já tive cargo de chefia É mesmo Então E na época do Jubileu Foi criada uma nova emissora Na Rádio Vaticano Chamada Rádio Jubileu Para falar em três línguas diferentes O italiano O espanhol E o português E entrar em cadeia Com a outra que falava francês Inglês E italiano Frequências criadas Para receber Os grupos de peregrinos Do mundo inteiro Escolheram essas seis línguas Essas cinco línguas Como base Italiano Português Espanhol Inglês Francês Com um ano De Rádio Vaticano Eu já estava Na direção De uma dessas emissoras Já fazendo o programa Em três línguas E conversando com a outra Das outras Duas línguas diferentes Então para você ver Que Mesmo quando a gente Não tem A qualificação Humana necessária Mas se há um chamado de Deus Se há uma busca de fidelidade Se há uma entrega Deus faz a obra acontecer Não para te engrandecer Mas quantas línguas Você fala hoje Três, quatro línguas Com fluência Sim E consigo entender um pouquinho mais Algumas outras Tudo capacitado pelo Espírito Santo O Espírito Santo A única que eu estudei de verdade Foi o italiano A única que você estudou É Agora eu estou tentando Estudar uma outra ainda Está tentando? Estou tentando O tempinho vá Que eu tenho Estou estudando É mesmo Olha só O Ronaldo Saiu lá do Piauí Que perdeu a mãe Muito cedo Que Tomava uma surra Todo dia do pai Que era traquina Que Estava em Brasília Num grupo Veio morar com a tia De favor De favor Né Veio para Brasília De um grupo de jovens De um convite De Faz aqui um programinha Aqui Com um grupo jovem de vocês Porque o seu Adécio Foi lá E E viu e gostou Conquistou Um Um diretor da rádio Qual é o nome dele? Manuel Pompeu Filho Que está morando no céu agora Pronto O seu Manuel Que conquistou O seu Manuel Que fez uma história Saiu Voltou tudo De novo Quando entrou Para a Canção Nova Porque pegou O programa Que era O carro-chefe Da Nova Aliança Aqui Sim Aí voltou tudo Voltou Esprever laranja Fazer não sei o que Fazer programa de madrugada De novo Apesar que o povo lá gosta De botar você na madrugada Né A Canção Nova Escontra o Ronaldo De madrugada Viu Voltou o Ronaldo da madrugada Fazendo o suco de madrugada Fazendo programa de madrugada Saiu pro Vaticano Sem Pra Itália Sem a menor condição Sem a menor condição E conhecimento Fez Saiu de lá Hoje falando línguas Mas tudo Capacitado Pelo fritano E sempre que Eu falo disso Valença Valença do Piauí E sempre que eu falo disso Eu digo assim Roma foi a experiência Mais difícil Sofrida Humilhante Dura Da minha vida Mas foi a melhor Mas foi a melhor Valença no Piauí Quem dizia que o Ronaldo Saiu do Valença no Piauí Você sabe a população lá Você gosta de números Ah 25 mil habitantes 25 mil habitantes Chegaria a isso Vontade por desejo humano Não sei Não Pode ser até que chegaria Não sei Mas que o Espírito Santo Agiu E age diariamente Age Porque como é que cara É Quando você foi pra lá Você tinha Algum curso superior Não O curso de jornalismo Que eu tenho hoje Hoje eu sou jornalista Eu fiz Quase 10 anos depois Que eu voltei Aí Tudo capacitado Pelo Espírito Então gente Olha Não existe Nada melhor Do que estar Nos braços Do nosso bom Deus Nada E César E algo fundamental A busca da fidelidade Exato Buscar ser fiel Se a gente busca Ser fiel A missão Busca ser fiel A Deus Aos propósitos Aos compromissos Que a gente fez com Deus Não tem como Deus falhar conosco Glória a Deus Se alguém da produção Puder vir aqui Pra me pegar Lembrancinha Pra me dar pro Ronaldo Que eu esqueci de pegar Ah tem até lembrança Rapaz Eu tô metido Vem Eu sou um cara Que tá metido Antes de começar o programa Eu falei pras meninas Eu falei pra elas assim Ó Será que se eu fizer isso Será que se eu fizer isso aqui É Eu vou ficar Metido Uau Já tô vendo ali Eu falei Será que eu vou ficar metido Será que eu vou ficar Todo metidão Aí a menina falou Não Você tá tendo zelo Pelas pessoas Que você tá trazendo Eu falei Ah então É simples Uma almofadinha Linda Linda Ele tá aqui gente São José De repente Pode vir Almofadinha do pó de fé Renascidos em Pentecostes Renascidos em Pentecostes Tá aí Obrigado Obrigado Tudo assim Feito com muito carinho Com muito amor Com muito Com muito esmero Obrigado Aventura do sertão Olá Já deixei o meu joinha Te abracei Logo vou Visitar O seu cantinho Gilson Alves Amém Gilson Venha Não tô lembrado Quem é não Mas venha Todo mundo mandando Um forte abraço Agradecendo Sucesso e paz A Lucy Lucy Leide Ô Lucy Leide Obrigado Deus abençoe Cada um de nós Né Aí falaram aqui Isso mesmo Fidelidade A Catiana Né Que é minha irmã de comunidade Né A Lana Ah Laninha Deus te abençoe Que bom que você tá aqui Né Lana Ela Lana Até vou procurar seu chefe Pra gente conversar sobre isso aqui Ronaldo Vamos pedir as bênçãos Vamos pedir as bênçãos Nós somos consagrados de comunidade Acho que nós temos um compromisso Não vou falar com Deus não Com as pessoas De acolhimento De ter as pessoas Sabe Eu falava com você Dali da Praça da Misericórdia Que nós criamos aqui Tá sobre a minha responsabilidade E essa praça Ela tá fazendo um diferencial na minha vida Só tem dois dias Só dois sábados Mas eu já sinto o diferencial na minha vida Sabe Passaram pessoas ali Que foram expondo A sua vida Que eu falei Caramba Como é bom ser de Deus Porque Deus vai nos protegendo Contra Essas situações Então a gente podia rezar aqui Por essas pessoas Eu não vou citar nomes Mas a gente reza Por cada um que está conosco Por cada pessoa Por cada irmão Por cada pessoa que Dedicando esse tempo A estar aqui nos ouvindo A estar conosco Ouvindo Não é um programa Normal Da nossa comunidade Que é de muita oração Mas é um programa Onde nós temos Nós vamos partilhar Para que as pessoas vivam Essa experiência Real Não é novela É a experiência real De nossas vidas Então que o Espírito Santo Possa preencher a tua vida Seja aquilo que você esteja vivendo Seja aquilo que você está passando Que o Espírito Santo Seja Grandioso Dentro de ti Que ele nos capacite Cada vez mais Que ele capacite A cada um de nós A querer servir Com amor Com obediência Com dedicação A esse soprar Novo em nossas vidas Esse ruá Que move Que nos capacita A estar aqui Sabe? A frente Dessa missão Que Deus vai nos dando E eu quero convidar você A responder Ao Senhor Dizendo Senhor Eu sou teu Eu sou tua Os meus planos São os teus planos A minha vida é tua Senhor Os meus desejos Eu quero que sejam Os teus desejos Jesus Eu te entrego Senhor Nesta noite Eu te entrego Neste instante Neste dia Nesta hora Que estou ouvindo Este programa Eu te entrego Toda a minha vida Para que o Senhor Realize uma grande obra Uma obra Senhor Que venha edificar A igreja Que venha edificar A comunidade Que venha edificar As pessoas Sejam elas Quem forem Com quem Eu me encontrar Eu quero que a minha vida Jesus Seja Um instrumento Em tuas mãos Para que tu possas Salvar Tantas outras pessoas Neste momento Senhor Da história Neste momento Em que o mundo Vive tantas crises Neste momento Em que as famílias Senhor Passam tantas dificuldades Eu quero que a minha vida Jesus Seja um instrumento De consertação Seja um instrumento De transformação A minha vida É tua Senhor E eu a ponho Em tuas mãos Faz dela Jesus Um instrumento útil Neste mundo Na vida das pessoas Muito obrigado Senhor Muito obrigado Por termos Tado esse encontro De amigos De pessoas que Unidas Vamos estar em oração Clamando pela vida Muito obrigado A cada um de vocês Que esteve conosco Muito obrigado mesmo Deus abençoe Eu falei que ia fazer o programa Em hora e meia Tá chegando a duas horas De programa Nós falamos isso tudo Uma hora e cinquenta Pra ficar mais exato Então Amado Isso aí Eu não sei Eu tenho Esse tempo De duas Me deram duas horas Eu falei Não vou usar isso não Uma hora e meia Eu acabo Não sei como vão ser Os próximos Mas eu te convido A estar conosco Sábado que vem Vou estar aqui de novo Já Já vou dar Como é que fala agora O spoiler É o Roger Naves Que vai estar com música Aqui semana que vem Sabe É Outro grande amigo Músico Católico Que tem Testemunhos maravilhosos Pra praça para nós Como esse do Ronaldo Como nós estamos colocando aqui Nossa Que testemunho lindo Tem uma pessoa aqui Ao lado de Jaraguá Do Goiás Acompanhando tudo Muito lindo É Muito lindo mesmo Deus faz a nossa história Ficar linda Gente Se estamos com Deus Deus monta essa história Linda em nós Então nós vamos estar aqui Semana que vem Domingo Aqui Na comunidade Renascida em Pentecostes Nós vamos ter o reavivamento Reavivar Cada um fala de um jeito Mas vai estar aqui Jorjão É Da comunidade Cairós De Pernambuco Jorjão é um encanto Gente Uma alma apaixonante Explosiva Um homem de Deus Exuberante Não perca Venha mesmo Esse aí Vale a pena se programar Pra estar aqui Eu quero 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 Conheci o Jorjão Recentemente Fique encantadíssimo Com ele Quem sabe Fazer um podcast Com ele na segunda Eu vou ver com a direção Com a produção Ver se eles me liberam Fazer Na segunda-feira Um podcast com ele aqui Né Porque ele Vai estar aqui conosco Ainda na segunda Então vamos ver se a gente consegue fazer E gente Se quiser ajudar a comunidade Tem um QR Code Tem as contas Os meninos vão Aí pronto Já está aí o QR Code Para a equipe rápida Já está aí o QR Code Você pode estar nos ajudando As nossas contas bancárias É para a evangelização Tudo isso Nós fazemos Para que Deus chegue No coração No coração de cada um de vocês Sabe Não desistam Não pensem Ah não dá Pode vir Deixa eu falar com vocês Todos os sábados Três horas da tarde Nós temos a Missa da Misericórdia Agora Todos os sábados Três da tarde Padre Moacê Anastasio Celebrando a Missa da Misericórdia E as duas da tarde Nós estamos lá com Eu tinha começado a chamar Tenda Aí o padre falou Não É a Praça da Misericórdia É tipo um SOS E onde nós vamos estar ali Orando junto Ô Moisés Muito obrigado Deus abençoe Moisés Moisés foi o primeiro O super chat aí pra gente Estreou viu Moisés Obrigado Ah Moisés Moisés Se eu não me engano É do Piauí Acho que era do Piauí Que ele está Lembro se é Piauí Tocantista Acho que é Piauí Moisés Ele quando está de férias Ele vem pra cá Ronaldo E fica nos ajudando Assumindo as câmeras Sabe Um menino bom Um menino muito legal Sabe Gosto demais dele Ah tá O Gilson Alves Ele está falando É Caeté Bahia Mas ele é natural De Itauá No Ceará Ô obrigado Gilson Deus abençoe a você também Então Nós vamos estar aqui Sábado que vem Lembrando E quarta Quinta Missa Missa de cura De libertação Aqui com o Padre Moisés Anastácio E temos toda uma programação Que eu vou Deixa eu pedir as meninas Depois para botar no papel Porque eu vou mentir Não estou lembrando de tudo Mas toda a nossa programação De TV e de rádio Que você está nos acompanhando E também Eu digo a vocês Todos os dias Às quatro da tarde Não é isso? Quatro da tarde Quatro da tarde Ronaldo Na canção nova Na rádio canção nova 89.1 Muito bom Eu ouço direto Ou direto Porque eu aprendo muito Então Deus abençoe você mesmo Lá do Piauí mesmo Está vendo? Moisés lá do Piauí Então Deus abençoe você Amado Valdir Obrigado Muita gente agradecendo Deus Obrigado Eu tenho dificuldade Eu tenho que aprender A acabar o programa Eu não consigo Eu quero ficar Eu quero ficar falando Eu quero ficar Ido, Ido Ido Deus abençoe Eu fico Deus Tchau Se Deus quiser Sabe do que vem Vamos estar juntos Ah Sexta-feira Conexão Espírito Santo Aí sim Programa de oração Que eu faço aqui Toda sexta Às quatro da tarde Não fiz ontem Porque nós somos internet E dependemos da internet Outro caiu aqui Ronaldo Então Toda sexta-feira Às quatro da tarde Com Conexão Espírito Santo Tchau Fica com Deus Valeu Muito bom agora O sistema aí com os meninos Caraca Tchau 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 Tchau